Oi FIVA Malta, cá estamos nós então aqui para mais um vídeo. Hoje voltamos então aqui à coleção virtual do Mundial Feminino. Já sabem que também a coleção real já está nas bancas, mesmo portuguesas. Portanto, se quiserem fazer a coleção mesmo com cromos, podem ir então às lojas habituais e fazerem então as vossas compras. Mas claro, hoje vamos aqui focar-nos novamente aqui na coleção virtual. Vamos focar num aspecto que serão as trocas. Portanto, como podem ver, aqui a minha coleção já está um bocadinho avançada, não é? É 67%, mas como sabem eu gosto de focar-me nos dourados. Que é, estão ali como podem ver, mesmo por baixo do 67 tem ali um número adorado, a dizer 207. Quer dizer que dos 300 e... acho que é 300 e... agora não sei, mas são quase 400 cromos dourados, eu já tenho 207, portanto já há mais de metade. Neste caso eu também tenho focado apenas, lá está, nos dourados. Mesmo que me saia um cromo novo na coleção, eu não vou colar logo, porque sei que depois logo a seguir vou precisar do dourado. Portanto, para evitar colar o mesmo cromo duas vezes, o que eu faço é até colocar logo nos repetidos, que é para focar-me nas trocas. Como podem ver ali nos novos, na minha pilha dos novos, e até vamos ver, já tenho aqui alguns, mas que são repetidos, são dourados repetidos. Estes, se não me engano, são todos cromos 11. Porque, se vocês têm feito isto, saberão que estes cromos 11 saem logo nas saquetas assim dourados, desde que na pilha, e vamos voltar agora para trás, ali na pilha das saquetas, onde está ali, no meu caso está a 17, desde que no mínimo estejam 5 saquetas. Portanto, no mínimo 5 saquetas e todas as saquetas que vocês abrirem, se calhar algum cromo 11, que será o último cromo de cada equipa, vai sempre ser dourado. Por isso é que eu já tenho alguns repetidos, porque claro está, isto ao fim de um tempo começa a acumular. Mas, não se preocupe, porque isto vai servir também para outras trocas de dourados. Eles estão aqui na pilha dos novos, exatamente para não serem usados. Porque se eu vou colocar na pilha dos cromos para troca, infelizmente, o que é que o sistema vai fazer? Sempre que eu quiser fazer uma troca, o sistema vai usar um dourado, que lá esteja, que é para tentar obter outro dourado. Infelizmente, não é sempre garantido. Se fosse garantido, era ótimo, fantástico, mas não é. É uma probabilidade de 33%. Ou seja, uma em cada três trocas é que se vê um dourado. Ou seja, estamos aqui a usar dourados para nada. É melhor acumular por agora ali em cima, e depois mais para o final, para aqueles dourados mais complicados, que vamos falar dele, se calhar, no outro vídeo. Para estes dourados mais complicados, aí sim é que vão passar para a pilha das trocas. Como eu estava a dizer, assim, hoje vamos focar-nos então aqui nas trocas. Como podem ver aqui em baixo, área de troca. Eu hoje já abri as saquetas, portanto, enfim, já não vale a pena estarmos aqui a abrir as saquetas. Já sabem que vocês, todos os dias, podem conseguir cinco saquetas, relembrar isso, portanto, as duas saquetas que o sistema dá, todos os dias. Depois, se vocês forem então aqui à parte para fazer o scan da cadraneta e também de um produto Coca-Cola, vocês não precisam ter os produtos, como é óbvio, bastem irem a um site ou até a outro telemóvel e até pesquisarem lá por cadraneta do Mundial Feminino ou então Coca-Cola. Simplesmente isto, há de aparecer logotipos ou então a própria cadraneta e é tão fácil o scan. Não tenho nada que saber e com isto conseguem mais duas saquetas extra. Depois, ou seja, duas do sistema e mais estas duas extra, quatro. E depois, se forem aqui ao código promocional, se clicarem aqui do lado direito onde está a dizer FIFA Play Zone, não vou clicar, mas se clicarem, depois vão ter uma área vossa, porque vocês têm que ter uma conta FIFA para poderem jogar isto, vão ter uma área vossa em que há uma altura que têm lá a possibilidade de poderem pedir um código diário único para vocês e aí sim consegue então a quinta saqueta. Portanto, podemos abrir cinco e então, neste caso, conseguem mesmo as cinco saquetas. Por isso é que não há grande problema em não haver códigos novos. Já sabem, é que se querem códigos novos, estão a fazer isto de início, vão ver então o meu outro vídeo que aí sim eu digo lá todos os códigos que saíram até agora. Mas pronto, voltando então aqui para a área de troca, e vamos então aqui explicar como é que eu hoje vou fazer umas trocas. Hoje vou focar-me em três tipos de dourados. Neste caso, como podem ver, tenho a possibilidade de fazer três trocas e vou focar hoje nos dourados de emblemas, ou seja, é o zero. Usem os dourados dois, porque são os cromos que provavelmente vocês vão ter que andar a perder muito tempo com eles porque, enfim, demora um bocadinho. E os novos? Os novos são, por acaso, os dourados que vocês podem conseguir logo no início. Porque é os novos, o que é que faz? Aliás, se calhar é melhor irmos ver a cadraneta. Eu vou mostrar-vos então já agora aqui a minha cadraneta para explicar melhor essa situação porque lá está a dizer. Portanto, eu vou tentar aqui encontrar um nove que ainda não tenha ou um dois. Também podemos já explicar os dois. Por exemplo, estão a ver ali das Filipinas. Ainda preciso do dois das Filipinas. Se eu clicar no i, o que é que ele vai dizer? Para conseguir o cromo dourado deste slot, acumulo cinco ou mais cópias do cromo regular. Por isso é que ele disse. É demorado. Não é difícil, mas é demorado. Porquê? Porque tem que conseguir no mínimo cinco cromos neste caso deste cromo das Filipinas. Se eu quiser o dourado dois das Filipinas, tenho que ir buscar cinco cromos regulares deste cromo dois. Portanto, só ao fim de seis é que, aliás, neste caso sim, só ao fim do sexto é que consigo até, e depende, porque como podem ver aqui, diz que tenho 50% de hipótese. Já me aconteceu às vezes só ao nono ou ao décimo, ou a décima cópia é que consegui até o cromo dourado. Por isso é que eu digo, é mais chato, é mais demorado, mas não é difícil. Portanto, este é o dois e agora vamos ao nove. O nove, como eu estava a dizer, é aqueles que vocês conseguem logo ao início. E tenho aqui, por exemplo, da Irlanda, ainda me falta aqui este nove, e diz então aqui, para conseguir o cromo dourado deste lote, troco um cromo que você ainda não colou. Por isso é que eu digo logo ao início, porque toda a gente começa com a cadraneta vazia. Neste caso, o que é que vocês fazem? Sempre que vou escalhar um cromo novo logo ao início, enfim, não demorei aqui a fazer, para despachar, vocês podem fazer logo tudo do início. Vocês, todos os cromos que vos calharem, qualquer cromo que seja, vocês colocam logo na vossa pilha de trocas em vez de colarem logo na cadraneta e trocam por cromos nove. E neste caso, vocês de certeza absoluta que vão conseguir esses cromos. Porquê? Porque os cromos que vocês estão a trocar ainda não estão colados na cadraneta. Neste caso, o que é que eu vou fazer hoje? Eu vou ter que ter um bocado mais cuidado porque já tenho muitos cromos colados, não é? Não posso trocar um cromo. Por exemplo, o emblema da Irlanda, vocês viram ali, que eu tenho o emblema repetido, não posso usar para trocar um cromo nove porque de certeza que não vem um cromo dourado visto que o emblema da Irlanda já está colado. Por isso é que agora vou ter que mais cuidado. Mas vamos lá então aqui às trocas, malta. Portanto, vamos então começar se calhar mesmo pelos novos. Obviamente, vocês podem ter aqui as duas opções para todos ou para o time que está em Brasileira para a equipa e neste caso eu vou usar obviamente para todos porque para a equipa também pode servir como é óbvio, claro, mas vamos então aqui usar para todos porque será, digo eu, mais rápido. Vamos lá então aqui adicionar cromo. Portanto, neste caso, eu também já fiz aqui uma listazinha de cromos que eu posso usar para trocar e neste caso, ora bem, eu estou aqui para dar em troca. Vou tentar usar cromos se calhar tenha mais. Por exemplo, acho que aqui da Costa Rica tenho aqui, por exemplo, esta Mariana Benavidas que é um cromo 4. O cromo 4 ainda não tem praticamente nada colado de dourados. Portanto, vamos então selecionar. Depois, vamos aqui buscar também, por exemplo, Japão. Como podem ver, a Moeca Minami também tem 3 vezes. Vamos então usar este. Depois, temos então aqui para a Dinamarca. Como podem ver, eu estou a tentar usar, lá está, cromos 4, porque eu sei que não tenho estes colados. Portanto, aí dá jeito até estão para os novos. Então, agora usar aqui a Jamaica. Jamaica, Havana, qualquer coisa. Havana, Solown, grande nome. E depois, vamos então usar mais um. Podemos colocar aqui 5 cromos individuais e mais 3 equipas, mas obviamente aqui as equipas não é muito restrito. Vamos usar aqui uma Argentina, que eu não tento usar muito argentinas, mas eu vou usar esta porque, enfim, vamos então aqui usar a Florencia Bom Segundo. Se não me enganaste, também não tenho. Até podemos confirmar aqui na minha lista de faltas. Como podem ver, ali está a faltar ainda a Florencia Bom Segundo. O que é dizer então é que, como ainda não está colado, vamos então usar para os novos. Novos então que me faltam. Vocês viram ali alguns. Eu também vou aqui selecionar alguns. Por exemplo, Japão, visto que o Japão também é uma seleção que me falta, como podem ver. Yui Asegawa. Depois ali, por exemplo, vamos usar, deixem-me ver, Dinamarca, se não me engano. Exato. A Cygne Brune, também me falta. Depois da Jamaica. Jamaica também, se não me engano, falta-me. Exato. A Trudy Carter. Depois vamos usar aqui também para, deixem-me ver mais, Portugal. Portugal também falta, é verdade. Ainda não fui buscar a Ana Borges, o que é interessante. E depois, podemos usar também, deixem-me ver, mais novos que me faltem. Sei lá, pode ser Vietnam. Vietnam parece até relativamente fácil de conseguir. Porque depois já se sabe que há aqui muitos cromos que, por serem determinadas seleções, são mais complicados. Por exemplo, é difícil ir trocando cromos da Inglaterra, do Brasil, às vezes da Argentina também, nos Estados Unidos também não é fácil. Portanto, é aqui mais complicado. Muitas pessoas acumulam estes cromos exatamente para ter mais possibilidade de trocas. Mas pronto, então, como podem ver depois, uma opção muito importante é permitir cromos repetidos. Porque o sistema sabe que, mesmo que vocês não colem, o sistema sabe que vocês têm estes cromos, se estiverem nas vossas pilhas. Seja nas pilhas de repetidos ou nas pilhas das faltas. E, portanto, permitam sempre cromos repetidos. Convoquem sempre. Mesmo que achem que não é preciso, convoquem sempre. porque assim garantem que vão receber os cromos. Já está. Primeira solicitação pública. Agora vamos, vamos, por exemplo, aos emblemas. Vamos então despechar novamente para todos. E depois vamos então adicionar emblemas. Eu tive aqui também, não tenho muitos emblemas, já fui trocando bastantes. Mas os emblemas é aquela, é um bocado chato porque os emblemas vocês precisam, primeiro, decolar os cromos normais. E só depois de terem todos os emblemas é que vocês podem conseguir os cromos dourados. E, neste caso, como eu já consegui todos os emblemas, já posso conseguir cromos dourados. E já consegui trocar bastantes. Por isso é que agora já não tenho assim tantos. Mas vamos a emblemas que eu ainda tenho. Este da Dinamarca. Depois tenho também da África do Sul. Deixem-me lá ver aqui. África do Sul está aqui. E depois também Marrocos. Marrocos. Ora bem, Marrocos. 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 Onde é que está? Está aqui. Portanto, cá está. E depois, muito importante, o que é que eu vou agora selecionar? Também. Falta-me outro emblema, mas este é mais difícil para mim, claro. Argentina. É também um logotipo muito pedido. O que é que eu agora vou fazer? Eu sei que me faltam dois brilhantes, dois emblemas complicados. Como eu disse há bocado, dasquelas seleções mais chatas. Inglaterra. Portanto, eu vou selecionar o emblema da Inglaterra. Porque tenho ali o emblema da Argentina. Acho que é uma boa possibilidade de troca. E também, obviamente, os grandes rivais da Argentina. Brasil. Como podem ver, se virem ali na lista, quer dizer que já o tem, aquele certo azul clar, quer dizer que já o tenho. Mas quando eu tenho o dourado, aparece ali, como podem ver, a dourada. Ali por baixo, aquele certo dourado. Neste caso, o Brasil ainda só tenho o logotipo normal. Obviamente que eu vou selecionar para ter o dourado, neste caso. E depois, novamente a mesma coisa, permitir cromos repetidos. Eu posso selecionar mais, mas eu quero focar-me nestes dois, porque tem ali o logotipo da Argentina. E por isso, acho que é uma boa tentativa. Não será, se calhar, muito rápida, digo eu, mas nunca se sabe. Depois, vamos então aqui à terceira troca, aliás. E agora vamos falar dos tais cromos 2, aqueles que demoram. Temos que acumular, acumular, acumular. E portanto, neste caso, o que é que eu vou fazer, malto? Eu tenho aqui dois, já não falta muitos, por acaso, já tenho dedos para achar. Isto com o tempo, com o tempo vai-se fazendo. O que é que eu vou selecionar? Eu vou aqui selecionar apenas seleções que eu acho que sejam mais complicadas também. Neste caso, Estados Unidos, ainda me falta, o cromo número 2. Aliás, não é aqui, desculpa. Tenho que selecionar aqui nas minhas faltas. Estados Unidos, cá está, é Becky Sauer-Brun. E depois também a Argentina. A Argentina também ainda falta. E a Argentina é daquelas que eu posso já estar prestes a conseguir o cromo dourado. Eliana Stabile. E agora vou usar aqueles que toda a gente anda à procura. Por acaso, acabei hoje, os dois. Curioso. Demorou, mas demorou, porque como eu disse é complicado. São os dois da Inglaterra, a Millie Bright, como podem ver, tem ali 5. Portanto, já o acabei. Felizmente apareceu logo que fez os 5. e depois também a brasileira, a Rafael, se não me engano. Exato, 6. Neste caso, só ao fim de 6 é que consegui o cromo dourado. E vou então usar estes para conseguir também outros que eu acho mais complicados como a Inglaterra, aliás, os Estados Unidos e também a Argentina. Ainda me faltam mais alguns, mas são seleções, não digo menores, como é óbvio, enfim, mas são seleções mais fáceis de conseguir. Portanto, vamos então usar para aqui, para emitir novamente cromos repetidos e está feito. Como podem ver, já tenho então aqui as 3 trocas preparadas. E agora, se voltar atrás, com alguma sorte, já tenho aqui cromos. Exato, como veem ali, aparece ali o 1, quer dizer que já houve uma troca feita. Vamos então selecionar e vamos ver qual é que foi a troca já realizada. Como podem ver, foi até uma japonesa que consegui até o dourado da Jamaica. Este é um número 9. Portanto, eu troquei a jogadora japonesa que tinha, a Moeca, a Minami, se não me engano, e consegui a Trudy Carter. Consiga um cromo e até mais um douradozinho aqui para as trocas. Vamos então aproveitar já para colar. Vamos então aqui buscar o cromo. Se isto mexer, que está complicado hoje, agora sim. Está complicado. Está ali, exato, está aqui. Mas pronto. Agora vamos então arrastar para a caderneta e como podem ver, quando é um dourado aparece então ali aquele mais adorado. Selecionamos e está feito. Como podem ver, aqui na minha caderneta aqui da Jamaica tem todos dourados. Só há uma exceção, aliás, duas exceções que vocês têm que colar neste caso o cromo normal. Primeiro, já tínhamos falado, é o emblema. Neste caso já tenho o emblema da Jamaica, mas vocês precisam ter todos os emblemas normais para vocês conseguirem aceder até aos dourados. Só depois de terem todos os normais colados é que nas trocas vocês podem conseguir emblemas dourados. E há outra, que é o número 7. Vocês estão ali a ver a Atlanta Primus, que é o meu jogador, é o número 7 e vocês virem aqui, diz que para conseguir o cromo dourado deste lote completa uma página de time inteira, uma página de equipa inteira. Ou seja, para terem tudo, vocês têm que colar o 7 na mesma, porque tudo o resto vocês podem conseguir de outra forma. o 7 é que vocês têm que colar na mesma. E depois de terminarem desta equipa, de eu conseguir o 3, 4, 7 e 10, o 7 está normal, mas vai automaticamente aparecer a dourada, aparece o cromo dourado. E por isso é que não há problema, o número 7 vocês podem logo colar na cadraneta, não estão a desperdiçar cromos neste caso. Mas pronto, está feito, vamos lá ver se por acaso já tenho aqui mais alguma troca. Não, ainda não. Portanto hoje, às vezes as trocas vão muito rápidas, mas hoje nem por isso. Mas pronto, malta, isto é essencialmente isto. Pois há outras formas, há outras formas também de conseguir, se calhar, se vocês estiverem interessados, eu posso até mostrar vídeos em como conseguir outros cromos, alguns, por exemplo, só com o grupo, que é o caso do cromo 1. O cromo 8 também dá jeito para ser feito no grupo, porque tem a ver com trocas com mais que um cromo. 1 e 8 geralmente convém ser feito dentro de um grupo. O meu grupo agora não vou mostrar, porque também já tenho conversas e tudo, mas o meu grupo não se está a portar nada mal, essencialmente só tenho feito troca com uma pessoa, já agora agradecer a Alice, tem sido a minha parceira neste caso, a fazer aqui as trocas, mas sei que há lá pelo menos mais duas pessoas, não me engano, que já estão bem adiantadas nos dourados, o que não é nada mal. E também há outras duas pessoas que já terminaram, o que também é sempre porreiro, se vocês não estiverem interessados nos dourados, obviamente vocês podem fazer como sempre se faz, ter cromos, colar cromos, trocar cromos, enfim, o normal. Mas pronto, malta, ficamos então hoje por aqui, vou essencialmente então, olha por acaso, estava-me a despedir, mas aparece-me aqui mais uma troca, vamos então aqui ver rapidamente qual é que é, e é uma jogadora argentina, que vai dar uma jogadora, oh, por acaso é novamente a mesma, isto é que é, é isto que temos de estar atentos também, como podem ver, consegui novamente a da Jamaica, logo que consigam, olha, mais uma, bem, ok, vamos lá ver, não me digam que é novamente a jamaicana, aí, seria muito mal, não é mal, não é mal, olha, uma brasileira, atenção, isto, cá está, uhul, esta é a número 2, atenção, como viram eu tinha 5 jogadoras, 5 cópias desta jogadora, e então à sexta, consegui já o emblema, aliás o cromo dourado dela, fantástico, portanto, está despachada a Argentina, e agora vamos aproveitar já para retirar, porque eu não preciso, vamos aqui buscar, aqui na solicitação, que é a última, vamos retirar a Eliana Stabile, e vamos deixar apenas a Becky Sauerbrun, para conseguir então ali com as outras, depois aqui é verdade, retirar então já a Jamaica, não é, eu já não quero a Jamaicana, como podem ver, e vamos então salvar aqui, para ficar aqui as restantes 4, depois aqui os logotipos, é que ainda não consegui nada, mas pronto, acho que o tempo vai lá chegar, mas pronto, já agora vamos aqui ver, então aqui a Jamaicana, vai ficar aqui como repetida, claro, mas pronto, isto é o que eu digo, pode servir para outras coisas, aliás, pode ser útil para outro tipo de cromo, que é o cromo 3, mas como eu digo, vai ficar para outro vídeo, vamos então aqui já aproveitar, para colar a Eliana Stabile, e pronto, número 2 dourado, como podem ver, Argentina, estão a ver ali este número 7, que é aqui a jogadora, esta a Rute Bravo, como podem ver, cromo normal, é o que eu disse, os 7, só podem logo colar, que não há problema, porque depois vão precisar, dele mesmo colado, que é para conseguir o dourado, só quando terminarem, neste caso aqui, para a da Argentina, mas pronto, agora sim, acho que está feito, não sei se aparecer aqui mais alguma troca, mas não, aparece isso senhora, hoje não saímos daqui, eu digo, às vezes há alturas assim, que aparecem trocas, atrás de trocas, vamos lá então ver, olha, Millie Bright, deixam-me a ver se é, exatamente, portanto, está feito, consegui uma Americana, mas ainda vou, acho que a Americana ainda não tinha nada, portanto, ainda vou ter que conseguir, pelo menos, mais 4 cópias da Americana, espero que não tenham gostado aqui de mais um vídeo, sim, já sabem, o vosso gosto é sempre muito importante, e os vossos comentários sempre bem vindos, subscrevam o canal se ainda não tiverem subscrito, e encontramos até mais vídeos, ok, fiquem bem, e até à próxima, tchau,